Olha só gente, em Presidente Prudente, mais uma pessoa morreu numa UPA da cidade à espera de uma vaga na UTI de um hospital de referência. Dessa vez foi um homem de 50 anos que infartou. Rubens Nakato está na delegacia onde foi registrado o boletim de ocorrência ao vivo. Conversa com a gente. Nakato, o que aconteceu dessa vez? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, situação extremamente preocupante, como deu para notar, né? Esse homem de 50 anos se queixava de dores nas costas. E por isso, de acordo com o boletim de ocorrência, foi levado para a UPA da Zona Norte, aqui em Presidente Prudente, na noite de domingo. Lá deram o primeiro atendimento, ele foi medicado e em seguida liberado, viu? Mas na manhã do dia seguinte, ou seja, ontem às 8h30 da manhã, ele retornou à unidade se queixando das mesmas dores nas costas. Foi então que mantiveram esse homem internado. Mas olha só, só às 3h da tarde, ainda segundo o registro policial, a família foi atrás de notícias e soube que se tratava de um quadro de infarto. Nesse caso, havia uma urgência de uma transferência desse homem para um hospital de referência. Aqui em Prudente, a gente sabe. É o hospital regional e também a Santa Casa, que estão superlotados, sobrecarregados, como a gente vem divulgando aí ao longo das últimas semanas. A vaga saiu cerca de 3 horas depois, mas já era tarde demais, o homem não resistiu. Essa crise na saúde pública aqui em Prudente se agrava cada vez mais. E esse homem é a terceira vítima dessa fila de espera por vagas em leitos de UTIs de hospitais de referência aqui na cidade. No mês passado, duas pessoas morreram em menos de 10 dias, inclusive. Um homem de 63 anos e uma mulher de 73. Contabilizando aí os casos e também os dias. São três mortes em menos de um mês. A gente entrou em contato com a prefeitura aqui em Prudente para saber o que houve lá na UPA da Zona Norte. E a Secretaria Municipal de Saúde informou por meio de nota que o homem passou por atendimento no domingo à noite, foi medicado e os exames deram normais para os sinais vitais, por isso ele foi liberado. Na segunda-feira, quando ele retornou, foram solicitados novos exames que apontaram aí o risco de infarto e de imediato ele foi inserido no sistema estadual de distribuição de vagas, que é o CROSS. Mas houve uma evolução muito rápida para uma parada cardiorrespiratória e mesmo com os procedimentos de intervenção médica, ele não resistiu. A gente fez contato também com a Secretaria de Estado da Saúde, responsável pelo CROSS, que disse estar verificando ainda o caso, mas não deu nenhum retorno sobre essa situação extremamente crítica e preocupante. A gente já vem divulgando aí, né, mais uma morte à terceira em menos de um mês aqui em Presidente Prudente, Casa Grande. Quantas mortes serão necessárias na casa para o poder público começar a se mexer e tentar resolver esse problema? Essa questão do CROSS é o que tudo indica, não está dando certo, pessoal. Vagas centralizadas aí nesse sistema, que a sede fica em São Paulo, muitas vezes a realidade acaba não batendo. Aí aqui na região, a gente vem noticiando como essa, na casa trouxe a primeira, trouxe a segunda, trouxe a atualização do Ministério Público, que entrou nessa jogada e hoje, nessa terça-feira, trazendo mais um caso, mais um caso de uma família que está sofrendo, que está aí com o resultado de um anúncio de uma morte na família por conta da ineficiência do sistema público de saúde aqui do nosso estado e do nosso país. Tem que ficar atento, a gente não quer noticiar mais casos como esse. O poder público tem que agir realmente de uma maneira efetiva para evitar que isso se repita. Mas, ao que tudo indica, como o Nakato trouxe aí, ao que tudo indica, outros casos vão acabar acontecendo. Eu não consigo ver uma saída, caso uma medida um pouco mais assertiva seja feita para tentar reverter esse quadro. Vamos ficar de olho e vamos continuar cobrando, viu Nakato? Bom dia para você, um bom trabalho.